Salve beijimeiros, estamos aqui para o review, mas estamos aqui para o review favorito de vocês de cervejas comerciais, a gente tem também o review de cervejas caseiras no canal Cerveja Fácil, na descrição tem como você mandar para os dois, então participe, até que mandou a galera, você pediu, a galera mandou, voltamos com tudo, voltou, porque estava acabando a breja, voltamos a receber pelo menos de duas a três por dia, e se você for mandar uma cerveja para o Mijug, e quiser mandar uma para o Beber Sem Ver, pode mandar, a gente super agradece, uma breja local, é da hora, uns apoiadores, uma galera já mandou, a gente gosta muito. Só porque hoje vai ter desafio aí, para abrir mais uma lata, então recomendo vocês que fizeram a experiência, que estão assinando, peço para não abrirem a lata, tomem, depois se quiser joga na aguinha quente para tirar, porque infelizmente não deu certo, e nos próximos a gente já vai resolver esse problema. É isso, vamos começar a beber, lembrando que todas as informações, inclusive para adquirir a experiência, estão aqui na descrição, agora somente via assinatura, beleza? 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 É isso, né? Beleza? Vai, Cadu! Mariana! Eu sou o Marcelinho! O amigo imaginário sexual da Leandro! O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara! A olorança do episódio anterior está pesando. O povo já acha que a gente fica louco de breja, é isso aí que eles acham mesmo. É, a gente é louco naturalmente, né? A gente é retardado, não é louco. Eu sempre falo, a gente é retardado, não é bêbado. Está meio tarde para tomar essa breja. Eita, cheiro de café! Eu quero café! Isso aqui é no começo do dia, cara. Nossa! É um cafezinho interessante. Olha que doideira, é cheiro de café e a cerveja é clara mesmo, meu cérebro faz o quê? É um cafezinho arábico ainda, o cafezinho meu. O meu fala o quê? O meu também fala. Por quê? Você toma café puro? Com açúcar. Com açúcar. Mas você toma açúcar no café e açúcar. Não, ele toma açúcar no café. Café preto. Estou pegando aquele... Nossa, que adulto! Três Corações Gourmets. Ah, aquele que é tipo o Nespresso dos Três Corações? Não! Você não tem a maquininha? Eu gosto de ter, eu não sei. Não, ele tem todas as chopeiras do mundo e não tem a maquininha de café. Não, ele tem, tem na casa, mas eu não gosto de ficar fazendo uma miséria de café. O Klaus é o... Já faço o copo térmico inteiro, velho. O Klaus é o... Parece que você usa o Stanley, né? Roomate do Leandro. Eu uso o... Eu uso o roomate. Eu uso o copo térmico pra tomar café e água com gás. E Heineken. Ele vai só comentar aqui embaixo, aqui, ô Leandro, não me fode. Eu, aquela caneca que eu tenho nesse tema na espata, eu uso justamente pra tudo. Chá, café e breja quando a gente vai, tipo, nesse churrascão que é na beira da piscina e... É possível fazer a lavagem dos grãos. É muito bom, porque você não perde um grau de grão. E água, cara? Sabe o que é bom? Colocar água gelada. E eu tomo muita água durante o dia, então pra água vai muito bem. Bom, não é sobre você, é sobre a breja. Vamos dar... Nossa, já vai dar nota? Como assim? Vocês acham que é o que, Cassandra? Eu achei muito café na boca. É, eu acho que é tipo a... Tipo a café light da Mãe Dwarf, sabe? Nessa pegada, assim. É uma American Light Lager, ou uma Premium Lager, com um café... Não sou muito chegada a café, mas ficou interessante. Eu gostei, só ficou... Eu achei que com o café é um pouquinho demais pra base dela. Você achou? Eu achei que ia ficar mais impregnado, assim, no... Mas eu gostei, ó. Eu tenho umas opiniões meio controversas. Pode dar opinião. Eu acho que, mano... Comente. Nossa, diferente, é usado, mas não fica legal, cara. Café em cerveja clara... Eu gosto, mas pra mim tem que ter uma base mais forte pra segurar. Mas cerveja clara? Como assim? Mesmo a cerveja clara? Não. Eu explico. Pode ser uma estrogondeieira. Ah, eu acho que... Aí foi um café com laranja. Coisas, tem portais, tem portas que você não precisa atravessar. Você não deve atravessar. Essa aqui é uma delas. Nossa, que limitada. É um dos limites da cerveja que não precisa ir. Fica legal. Do seu. Tem gente que... Pra quem gosta de café, vai curtir isso aqui. Mas dá um tilt no cérebro. Isso é fato. Três. 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 Ah? Essa forra de café que tinha um pouco de café no copo, você passou a breja em cima. É. Dois. Boa ideia. Nossa senhora. Que pau no cu. Três. Dois. Um. Calma, calma. Falta a... Aventara da tarde. No Mario Kart ela tá sempre pra trás. Toda hora. 2.9. Toda hora. Alguém acerta ela. Alguém acerta ela. Dois. Com o casco vermelho, né? É. Fica brava. Exato. Aí, ó. Olha que embalagem maravilhosa. Rise Up. Ai, nossa. Ipa, cara. Ipi. Coffee Ipa. Pera. Pera aí. É uma Coffee Ipa. Mas não tinha o valor de Ipa. Mas os lupos foram embora. Não, faltou a parte da Ipa. Não, gente. É que o café é forte, né? O café encobre. Não, mas a Coffee Ipa, a última que eu lembro do Coffee Ipa é aquela Felas da Dama. E tinha a lúpulo para um caralho. Tinha, tinha... Mas o aroma é bem parecido. Ah, essas tampinhas com mensagem dentro é uma legal, ó. Preserve o momento. Mas faltou um Amargor. Esse? Dá pra preservar o outro? Não. O Amargor, eu acho que se fosse um Amargor um pouco maior, daria uma equilibradinha nela. Eu não curti tanto. Não sei. Deixa eu... Com licença, posso mostrar para as pessoas o rótulo? Obrigada, senhor. Aí, ó. Mas o rótulo é bonito, hein? É. Essa coruja, assim, é bem legal. Esse pôr do sol e o maori, né? É, parece, né? Deixa eu ver se tem alguma informação. É, mas é hora de você acordar. Uma coruja! Você acordou com as corujas, porque a coruja nem dorme de noite, né? Mas a coruja toma café, por isso que ela não vai. Entendeu? Harmoniza com carnes, queijo, petit gâteau. A bandeira da África do Sul. Acho que é, né? O que é que tem de África do Sul? Você é de lá? Eu vou abrir a próxima. Deve ser. Calma. Não tem nada, não tem informação. Não tem informação. É, o rinocinante da África. É. Isso aí. Boa. Interessante. Interessante. Já sai uma espuminha mais... Mais escurada. Agora... Olha, vermelhaça, cara. É interessante. Isso aqui é a cor mais bonita que você vê. Muito, muito, né? Mas aqui tá até bem escurada. Tá bem vermelhona mesmo, né? Tem café de novo? Tem café? Tem café de novo. Mas aqui já combina mais. É, tem café. Eita! Mas aqui vem o toffee. Hoje ninguém dorme. A complexidade, quando você consegue... Com cervejas mais escuras, você consegue uma complexidade maior. Aqui é a cerveja clara com café verde. Aqui já tem toffee, já tem mais informação. Hum, interessante, cara. Interessante mesmo. E o adocicado. Nossa, tem adocicado. É bem adocicado. Isso aqui é forte. Com certeza deve ser. Isso aqui é forte. Tem uma leve oxidação. Isso aqui é o mariz, gente. Não, não, não. É uma riz? Red riz. Não sei. Eu acho que pode ser... Uma porter, talvez. É uma rusho, imperial, red ale. Não pode ser uma barley. É uma barley. Não. Pode ser uma base de uma strong ale. English strong ale. É uma barley wine. É. Mas eu não peguei... Olha essa margor, mano. Mas o que é margor tem que... É o... Nossa, ela tem um toffee. É uma barley wine mesmo. Uma barley wine tem café. Uma English barley wine. Ela falou que o amargor teria que ser um American barley wine. Não, mas... Um amargor, o que eu quis dizer, é isso que... É como se fosse um licor, não é nem licor. Um licor de café. É, um licor de café. Um drink de café. Cara, sabe o que me lembra muito a... Tem uma tequila da Patron, eu acho. Que o Afonso, de Thaís, da minha banda, tem. É uma tequila com café. Lembra muito a tequila com café. Cara, e é uma breja pra você tomar... Eu não sou um sommelier, mas é tomar harmonizando numa sua beleza. Obrigado. Ah, tá, não. Você acha que eu só comendo coisas... É... Baixas. Não. Não. É, ele é o sommelier da gambiarra. É. Hum. Isso aqui tá bem chique, mas tá muito... Eu acho que ela precisava de mais tempo pra dar uma envelhecida, pra dar uma arredondada. Sim. Tá muito intenso, tá charco, tá adolescente. Hum, tá tanto, dá. Ela iria muito bem num jantar, assim, com umas comidas, um sabor um pouco mais pungente. Ela dá um contraponto. Com o Cadu, que é só o melhor? Que queijo que vai bem com essa breja. Queijo? Aqui eu iria ou com... Não vale mozzarela. Ou gorgonzola. Acho que o gorgonzola, por causa do al, que ia quebrar bem. O provolone. Ele quebrasse. O provolone ia bem. Hum... Aquele gruyé também. Não, não é? Ah, eu iria de... Mano, acho que sabe o que ia ficar bom? Uma brusqueta com queijo gruy. Um raclete. É, também raclete. Porque essa breja pede um queijinho, né, cara? É, pede. Nossa, ia muito bem. Mano... Um fundi, cara. Fazer um fundi de queijo. Mano, nossa, eu já imaginei. Ó, precisamos fazer isso. Uma fogueira, um lugar assim, friozinho, assim. Tomando essa breja. Pro provolone na... Você joga assim na brasa ali, tipo... Não, igual o marshmallow. Igual o marshmallow, é isso, na fogueira. Aí, ó, chique. Fazer um fundi, que em vez de você colocar o pão, você coloca outro queijo. Isso. É isso. É isso. É isso. As férias que eu não tive, estou sonhando. Vocês tiveram férias em julho? Que bonito. Mas não. Júlio. Júlio. Júlio é até luxo. É. Eu tive. As nossas férias em seis anos foi quinze dias. É, quinze dias depois de seis anos, acredito. Ai, ó. Pra quem falar, ai, não, da hora a vida de vocês, vocês não aguentavam uma semana, mano. Com vocês dois, eu não aguentava mesmo. Você tava quantos anos gravando com a gente? O que você tem chance? Não é toda semana, graças a Deus. Mas se você fosse viajar pra gente, você ia ter uma percepção totalmente diferente porque, ah, cara, vocês bebendo e... Não, ele ia odiar a gente mais ainda, porque a gente ama fazer trilha. Não, a gente gosta de andar, mas, cara, a gente não briga em viagem, cara. A gente simplesmente se diverte. Eu tenho bem que gravar. Olha que beleza! Por isso que você chama férias. Deu uma... Deixa eu dar... O pessoal vai falar, nossa, eles tão faladeiro. Não, gente. É o... Conversa bastante. Não, é o... É o álcool também, claro, é óbvio. Tirantosa. Esse toffee tá muito gostoso. Tá muito bom, cara, tá? Mas ela tá meio um pouco charla ainda. Ao invés de ficando... Hum, é que ela tem... Ela envelheceu um pouquinho mais, assim. É que ele é bem seca. E aí, se você cura... Ah, sumiria mesmo. Ou não, essa briga tem que ser... Mais seis meses de maturação no alumínio. Pra mim tem a pegada de conhaque, cara. Que é uma pegada de conhaque. Eu deixaria... Assim, um ano de sol... Sol? De adega, rapaz. Um ano de adega. É, não. O sol é de brincadeira. Mas se você deixar ela fora da geladeira e tal, ela vai evoluir muito mais porque ela dá uma oxidada boa. Uma adeguinha. Uma adeguinha. É. 3, 2, 1, 4. 4. 6. 6. Justiça. E agora, vou rezar... Cada semestre que passar essa beija, ela vai ganhar meio ponto. Vai. Sem me foder tanto. Vamos tentar agora. Mais uma. Também o cara passa um lambe-lambe no poste. Só pra tentar tirar. Quer tentar tirar o lambe-lambe do poste, velho. Só raspando o poste, velho. Leandro, o último episódio eu não consegui terminar aquela beija. Parece que tá indo. É o quê? Onde molha é que foda demais. Esse não é o nome da beija, né? Onde molha é que foda demais. Cara... Não sei se você lembra, lá um dos primeiros episódios do Beber Sem Ver, a gente tomou uma beija que tinha café para um caralho. Era o episódio de uma café, quero café, alguma coisa assim. E era essa beija, só que, cara, aquela beija era bem diferente. Essa daqui é a coffee, edição... Especial de Natal. De Natal. Ela é de dois mil e... Vídeo. É raspadinha. Dígitos. É raspadinha. Ah, boa. É raspadinha. É isso. Aí, ó. Porra, Cadu, descobrimos. Arrasadinha. Só não precisa destruir a lata. Não. Não deu certo. Não, a gente tem que mostrar para as pessoas. Passa uma lixa. Ah, lixo vai lixar o rosto. Aí, ó. Tá funcionando, cuzão. É só usar a unha, hein? Aí, fodei. Ah, já sei, ó. Molha aqui na água. Para, para, para. Tá bom, bagunça. Ó, coloca o print aí. Põe a imagem aí. O print. A lata. Põe a lata aí. Põe a imagem aí. Ai, gente. Não, põe em cima dessa. Porque, pelo amor de Deus. É igual, como é Christmas, esse aqui é o presente de Natal. É. Como você vai abrir e... Dá aquele tio bem cuzão, né? Que embrulha vários presentes, várias caixas dentro de várias. No final, você ganha só um jadeiro. Rush em peristalti com café maturado em... Rush em peristalti. Barris de bourbon. A gente falou que tinha barril, não falamos? Falamos que tinha barril. Recapitular, aí tu falou. Falamos sim, falamos sim. Cara, mas ela tá bem clarinha pra uma ris. Pra uma ris. Você falou que era ris, a gente falou que não, né? Deixa eu criar uma porter, porque por cor tá mais pra uma porter do que uma ris. Tá gostosa. Importante é que tá gostosa. Tá bonito, é isso aí. E bora com a próxima vez. Chega de passar vergonha. A gente vai... Deixa eu ver quanto de álcool ela tem. Vê se tem que fazer raspadinho. Não, tá aí. 14%? É, 14%. 14%... A gente ainda tem mais um pra gravar, pra gravar. Bora lá. Mais um, mas... E depois mais... É, vamos lá. Então bora aí pra... Vai, Leandro, vai, Leandro! Não, não, não. Puxa, puxa, puxa! 201. Vamos lá pra experiência do Beber Sem Ver agora. Pega a sua latinha. E sente de mansinho. E sente de mansinho, porque você não vai conseguir abrir assim. Não abra. Não abra. Deixa que a gente se rode aqui. O programa chama Beber Sem Ver. A experiência do Beber Sem Ver, você não vai ver o que tá aqui dentro. É. Mas eu vou te contar. É o do Walking Dead lá. Põe, põe esse print. É muito bom. Don't open. Dead inside. É isso. É isso. Então bora. Desculpa. Desculpa que eu comprou a experiência. Porque eu não sabia que isso ia acontecer. Eu testei e... O Cadu não pensou que água e cola... Não. Desse algo. Não, eu testei e as cervejas estavam geladas, que eu testei. E na hora não deu. Mas depois a cola secou, já era. É. Eu aprendi isso quando eu fui fazer... Usar a fita dupla face lá, pra colar um negócio no aparelho de casa, do apartamento lá. Quando eu tive que tirar, arrancou o pedaço da tinta. Nossa. Tem uma maçãzinha. Tem. Tem. Tem um acetal... Eu não ia falar. Eu vou até limpar a marido. Tá doido. Tá doido. Acetal doido, cara. Nossa. Ele tá se banhando. Puta que pariu, hein. É uma sidra? Pode gostar melhor. Será que é uma sidra? Não. A gente não sabe acertar a sidra. Tá maçã... Tá maçã... Desiste, desiste. Não, tá maçã verde. Maçã verde. O Cadu vai chorar, amor. Maçinha e... Você não tem como saber, meu amor. Tá tudo bem. A gente compra, né? Vai lá, pede a breja. Não sou peço, mas... Mas pede, você me enxergaria as boas e tal. E a gente não sempre vai acertar. Ah, ah, não me surpreenda. Ih, cara. Com certeza. Cuidado com a frase, vida me surpreenda. Porque é o contrário do que algumas pessoas que vendem se falam. E, cara... Cuidado. Isso aqui é muito leve. Foca em coisa boa. Não olhando o elefante na sala, não tem muito o que falar da breja. Ela não tem amargor, não tem... Ou ela é uma pilsen. Ou ela é uma pilsen, ou ela é uma relis. Ou ela é algo desse nessa pegada. Ou é uma frutibia. É, não sei se é... De maçã verde. Puta que eu pariu. É. É uma frutibia. Não, desculpa. Tá ruim. Eu não vou passar pano porque é a breja da experiência. Porque, assim... Eu não tenho culpa disso. A gente sempre, né... Escolhe, mas... Infelizmente... Mas, às vezes, acontece algum problema no invasivo. Não, desculpa. Isso aqui a cervejaria sabia do problema e falou... Ah, não vou fazer outro lote porque não tem dinheiro pra outro lote. Tá, mas e se a gente abrir isso aí e tiver, sei lá... Ah, uma cerveja com maçã. E aí? Não, não é, não, não. Não é. Essa maçã não é. Aí, podia ser uma flora... E ninguém aí costuma fazer cerveja com maçã. É muito trauma. É muito trauma. A Flores é a única, mas aí, tipo, é quase um drink a breja. Não, mas é muita... É muito trauma. É, pior que... Maçã e cerveja não combinam. Fica até um incógnito. Ah, você tá doido isso aqui. Assim, ela não tá ruim de beber. Dá pra beber ela de boa. Tá, mas, assim... Apesar dos pesados... Não, não estou passando pano. Não, mas forçadamente. Não, dá pra tomar, mas... Não, não dá pra passar pano, não. Pra quem acompanha, curte cerveja... Eu preciso de uma doada de cafezinha. Filho, se tá na espécie de beber sem ver, é uma cerveja e não é barata. Então é o seguinte, vai. Pagar caro numa breja com defeito desse, fica o meu protesto aí pra essa cervejaria. Cara, não lanço uma cerveja dessa no mercado. Bota a breta. Não, é sério. Bota a breta pra ela breta. Pelo menos comer isso aí. Porque a única coisa que come acetaldeida é breta. A única coisa... Não, o tempo também. Uma refermentação. Então, mas como você refermenta uma... A lata, a lata não dá. Mas no tanque, dá pra você jogar mosto novo de uma levedura ativa, de outro tanque. Eu não vou passar pano e desculpa, cara. Aqui é a nota de proteção. Não, mas assim, dá pra você passar mosto fermentando, ativamente fermentando, de um tanque pro outro e vai consumir o açúcar desse mosto e o acetaldeído. Só que já tava na maturação e acharam que, ah, deixa mais tempo que vai melhorar e não melhorou. Tem que estar ativo. Pra consumir acetaldeído, tem que ter levedura ativa. Ativa. Isso aí é o flavor de fermentação que a levedura consome. Ela consome, relaxa. Não, e bota, sabe o quê? Você pode usar algumas leveduras. Levedura de sison mesmo, que vai secar para um caralho. É, ela vai consumir açúcar e não vai achar mais nada, vai achar você pode usar. Exato. Bora. 3, 2, 1, 1, 1,5. Bom. Eu dei 2. Agora, a gente não sabe o que que é. É a nota mais baixa do... Agora vamos na raspadinha da experiência, bebê. Você tem que ter que mandar tão ruim, ó. Ela tá desmanchando. Ela tá desmanchando. O dedo fura a bolo. Cala a boca. Não, tem que... Vai indo assim, vai indo na linha. Vai indo na linha. Esse dedo aí... Só a unha preta. Não cura só a bolo, mano. Olha a unha preta dele, dos outros episódios. Salvador. Já sei que era Salvador. Esse é o dedo... Ai, Salvador. Salvador, Salvador. Você que é uma sergênia hypada. O que que você tá fazendo? Esse dedo fura a gente aí. Salvador. Pô, já tomei umas leveduras da Salvador. Fudida. Já tomei umas leveduras foda. Inclusive a... Rainbow Division. Vamos ver o que que é. Tá saindo, tá saindo mais fácil. Podia se chamar Apple Division. Monique Helles, gente. Ah, aí não dá, né? Não vou nem mostrar o rótulo, porque... Não, tem o print, tem o print. Tem o print. A gente tá tentando. Não, perca você. Puta, o rótulo é bonito pra caralho. É assim, conhecendo a Salvador. Eu já tomei alguns... Três rótulos deles. Tá. É assim, eles fazem um cervejeiro muito foda. Tem o cervejeiro mais gato do Brasil. É, você falou, eu coloquei. E assim, acho que é a questão do lote. Esse lote não deu, cara. Cara, a melhor milkshake equipa. E talvez a única que eu tomei que prestava realmente... Não a única, mas se pá, uma das únicas foi da Salvador. Mas, cara... Já tomei uma ris deles fantástica, assim. É, eu lembro que você até trouxe uma pra gente, não foi? Foi. Você foi viajar e trouxe até. A gente fez um programa. Sim. Que era de biscoito? É, cookies. Cookies. É, que você falou, gente, ele é maravilhoso. Mas é pra dividir, né? E a Salvador que não é de Salvador, né? É de... É do... Não, é do Sul, não. É do Sul. Rio Grande do Sul. É. Até que esse é que tá saindo fácil porque o rótulo ajuda. O rótulo é vinílico. É, aí você faça seu... Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que... Não, a próxima experiência vai ser... Ou o papel de pão. Que ninguém tava reclamando. Tava sim. Eu tava, porque era difícil, porque tinha muito... Tirar. Difícil de tirar. Mas, enfim. Mas é isso. Ó, tem o... Ó, mas... Não. O mapa do mundo do On Star Wars. Da hora, da hora. O On Star Wars. Essa ilha aí, ó. Parece que é feita em Dubai, porque é um S. Mas é isso. É S de Salvador, né, meu filho? Fica aí a crítica descontrutiva aí. É, infelizmente, Salvador. Deixa eu ler aqui. Meu Deus, a letrinha também. Não deu. Não roubou ninguém. É, Rainbow Division... E não vou passar. A letrinha... Foi uma... Ah, peraí. Foi um... Ah, querida, até você tirar... Cala a boca! Me deixa! Foi uma batalha de maçã verdes com... Com rótulos pegajosos. É isso. É, Rainbow Division foi o batalhão responsável pela libertação do campo de concentração de Dachau. Primeira Guerra Mundial e segue atuando em tempos atuais. Reza a lenda que, ao fim da guerra, a divisão aproveitou seus últimos dias em Munique para beber alguns barris de Munique Helles direto da fonte. Mas esses baíses estavam há muito tempo. É... Os baíses... Deu um oxidado, mas... Deu um... Bom, enfim... É isso. É isso. Minha dica é... Fermem direito, tome cuidado de habilidade, né? Igual falo para os caseiros, vou falar para vocês. E a dica sua foi boa. Deu merda? Dá para resolver. Dá para resolver. Paciência é tudo. É, mas às vezes é um prazo. Às vezes é um prazo. Mas é isso. É isso. Mais uma experiência, mais um programa aqui. Mais um programa. É isso, faz parte, gente. Não dá para acertar sempre. E faz parte também de um aprendizado ter... Sabe uma coisa que faz parte? O quê? As pessoas dão like aí. É isso. Isso é importante. É importante que vocês esquecem, né? E vocês sabem que... E quem não é inscrito ainda, caiu de balão aqui, ó. Por favor. E é isso aí. Não ganhe uma pulseira. Na balada. Tchau. Então, liga o sininho. Para o próximo programa do nosso já está convidado. É isso aí. Tchau. Abraço. Boas brechas. Boas brechas. Obrigado.